Aqui é a Vinícola Campestre, que fica em Vacaria. Nossa viagem estava apenas começando. Seriam mais de 1.500 quilômetros em apenas dois dias de estradas, paisagens e algum cansaço. Mas o final valeria a pena. No final desse segundo dia, chegamos a um paraíso chamado Reserva do Tain. Bom dia, dona Diana. Bom dia. Bom dia, trailerandos. Estamos aqui. Olha o nosso visual de posto de gasolina. Achamos o posto top. Se você não viu o vídeo, veja o vídeo anterior. Estamos a caminho do Uruguai. Vocês vêm com a gente. Agora é a hora do café da manhã. E pegar a estrada mais um dia. Acordamos já. Como diz o outro, modo mendigo ativado. A hora que der eu faço a barba. Por enquanto é caminhoneiro na estrada. Vamos comer e vamos sair fora. O que é que temos aqui, Diana? Queijo branco, panetone. Tervinho. Estou procurando a xícara porque está tudo em modo viagem aqui. Então a gente tem que ficar procurando as coisas. Está tudo embrulhado. É isso aí. Cafezito. Até já, pessoal. E aí, hora de viajar. Pegamos a gente. Pegamos a estrada. Hoje é o segundo dia de viagem. Segundo dia. Fechamos o trailer. Vocês viram lá no posto. E tomamos o nosso café com tranquilidade. E agora o roteiro é Bom Princípio. E Pelotas. Pelotas. A gente tinha planejado fazer essa etapa até Pelotas em quatro dias. A gente pulou ontem. A gente veio direto de São Paulo. Em vez de São Paulo, Curitiba. Curitiba, Lages. Que é essa região que a gente está. A gente planejou fazer isso em dois dias. A gente já veio direto. Tocamos 13 horas. E dormiu aqui no posto depois de Lages. E agora vamos ver. Conforme for, a gente também passa reto Bom Princípio. Que seria o próximo dia. E vai direto para a região de Pelotas. Tem um camping lá. E vamos ver. Aí a gente curte ir lá um pouquinho, né? Conhecer. Que a gente não conhece ali para baixo. Enfim. É que essa região aqui, a gente já veio no começo do ano. A gente já conhece também. É, até... Até Gramado, né? Até essa região de Bom Princípio. A gente passou perto, mas nós não chegamos a entrar. O que vai acontecer dessa vez também. Que a gente vai passar reto. Mas... A gente está sem compromisso, né? O legal é assim. A gente tem o planejamento e vai. Vai indo. Tá bom, para. Tá ruim, vai. O tempo está bom, a estrada está boa. Vamos tocando. Isso aí. Atenção. Rio Visa. Aqui, 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 aqui. Estamos no Rio Grande do Surte. Aí sim. Terras Gaúchas, ó. BR. Vamos do zero. Eu sinto o cheiro de mate. Do churrasco. Então, gente, hoje a estrada está meio tensa aqui. Saímos de lá do posto, né? Vocês viram o caminho aí? Vocês viram o caminho aí? Onde é que nós estamos, Diana? Aqui é Caxias do Sul. E nós estamos pegando uma interligação aqui. É, porque o Waze mandou sair da BR-116. Eu acho que está com algum acidente, alguma coisa. Mandou vir pelas estaduais. Mas nós pegamos uma estrada aqui, perto de Caxias do Sul. Gente do céu, só buraco, só buraco, só buraco, só buraco. O Waze não parava, né? Buraco, como é? Buraco reportado à frente, buraco na frente. Tu vai cair no buraco, tu vai morrer no buraco. Rapaz, nunca viam. Tinha umas estradas no meio dos buracos. E aí pegamos um comboio de caminhão. Aqui tem a, o que que é? Tem a Scania aqui. É a Scania e tem a Volvo também. A Volvo. Tinha umas cegonhas levando chassi com motor. Nós pegamos um comboio, acho que tinha uns 10. Uma estradinha cheia de curva. Então, tudo os caras foram ultrapassar pela pista dupla. Se jogou na minha frente. Não pôs o pisca. Quase me joga fora da estrada. Terror. Mas sobrevivemos. Estamos aqui. Estamos indo em direção a... Ao quê, Diana? Para a próxima, hein? Agora a gente vai para São Leopoldo. Onde nós voltaremos para a BR. São Leopoldo, depois BR. E aí... Porto Alegre. Porto Alegre. Depois... Pelotas. Pelotas. Então, aqui é a Rota do Sol, né? Que eles chamam de Rota do Sol. Rota dos Buracos. É. Para o lado de cá, a gente está indo em direção a São Leopoldo. E para o outro lado... A gente foi no começo do ano, virando para lá, a gente foi no começo do ano para Gramado. Fala aí, Diana, onde estamos? Estamos no município de Canoas. Canoas. É, e a BR passa bem no meio aqui. Estamos na BR-116 de novo. Graças a Deus. É, e ela passa bem no meio aqui. É, Canoas. Não sei o que é pior. Se é ficar na BR, numa estadual do Rio Grande do Sul. Mas, estamos aí. Nossa meta era um bom princípio, né? Hoje, o nosso planejamento original. Nós já passamos faz tempo, um bom princípio. Então, vamos ver se a gente ganha mais um dia indo direto para Pelotas. É isso aí. Aí, gente. Chegamos em Porto Alegre. É isso aí. Vamos indo. Vamos indo. Agora, vamos atravessar o rio Guaíba. Zé, zé. Pela ponte velha mesmo. Vinha. Que enormidade. Mate. A gente está andando em umas ilhas no meio do Guaíba, né? Então, aqui tem um pedaço de ponte que atravessa o braço. E ali, ó. Outra ilha. Ele é grande pra caramba. Tem mais uma ilha aqui no meio do Guaíba. E vai ter outro praço. Tá com isso. Paramos no posto pra esticar as pernas. Tomamos um sorvete. Peguei uma aguinha gelada. Eles têm aquelas... Bebedouro lá. Tem água quente. Todo posto. Água quente, pro pessoal fazer chimarrão. E... Água gelada. E as torneiras. Vamos pegar uma geladinha. Encher umas garrafinhas. Esticamos as pernas. E agora vamos prosseguir. A Diana colocou uma cerveja? Olha isso. Colocou. Coloquei a cerveja na geladeira. O quê? Coloquei a cerveja na geladeira pra quando a gente chegar no camping ela tá, ó. O grau. Qual camping? É... Camping colonial fica entre São Lourenço e Pelotas. São Lourenço do Sul e Pelotas. Então é isso aí. Previsão de chegada com o tempo. É... Segundo o Google, com as duas horas. Então vamos embora que tem chão. Então, pessoal. Estamos aqui entre... Peraí que vai passar. Deixa eu passar o caminho. Esse caminhão tá muito louco. Eles pararam na beirinha. Falta uma versão. Pronto. Nós estamos entre... Nós estamos entre... Porto Alegre e Pelotas. E aí nós parávamos pra tomar um sorvete. Tá muito quente. Pra dar uma relaxada, uma descansada. Esticar as costas. E... E aí começamos a conversar. Fomos conferir o camping que a gente tinha pensado em ficar. Entramos no iOverlander, que é um aplicativo, né? Que fala, comenta. Os próprios usuários deixam nossos comentários. E a gente... Começou a achar que talvez não fosse assim. Uma boa ideia. Porque tem cara meio de... Sei lá. De use, né? Um negócio meio... Enfim. Não tem Wi-Fi. Não que isso seja uma questão, né? Mas... Vai somando, né? A Almanha é cobrada a parte. A Almanha é cobrada a parte. Não, mas sei lá. A gente ficou meio assim. E aí, como a gente vai chegar cedo... Fala, vamos ao próximo ponto, que seria a reserva do Taim, ali próximo. Tem um lugar chamado Estacionamento Capilha, que apesar do nome não é estacionamento. É um campo, parece legal. Eu tinha visto. Foi recomendado por um dos inscritos no canal também. A gente se comunicou pelo Instagram. Ele falou, ah, se vocês não conhecem, vão lá. E... Então a gente vai dar uma esticada e vai direto lá para o Taim. Vai dar, acho que uma hora a mais, sei lá. Uma coisa assim. E... É isso. Então... Acabamos de decidir. Essa é a vantagem de você não ter assim muito plano. Ah! Vamos lá, vamos lá. Vamos pra cá, vamos lá. Vamos pra cá, vamos lá. Vamos pra cá, vamos lá. Tamo indo. Espero que não seja roubada. Tá bem recomendado. Tá cedo, agora tá... Que horas são aí? Não tô enxergando nada. Três e quinze. Três e quinze da tarde. Que hora que a gente chega lá? Mais umas duas horas e meia. Ainda vou parar pra abastecer, porque... De lá pra baixo, não sei se vai ter posto de gasolina, até o chuio. Então... Mais umas duas horas e meia e tal. Vamos lá pelas seis e pouco. Seis e meia. A gente devagarzinho vai... Vai chegando. Até já. Então, a gente tirou a... Abasteceu lá no... Antes de entrar nessa estrada aqui, em direção ao Taim. E... Logo depois tinha uma placa assim. Próximo posto, daqui a cem quilômetros. Então, pra você ficar esperto, porque não é todo lugar que tem. E mantendo o tanque cheio. Nossa... Nosso... Sistema aqui tá no seguinte. Chegou no meio tanque, já encho. Chegou no meio tanque, já encho. O carro tá fazendo uma média de... De seis, sete. De fez até agora, né? Tem muitos... Muito caminhão. Muito ultrapassagem. Às vezes a estrada tava boa. Deu uma acelerada. Peguei uns cem por hora. Então, ele gastou... Ficava gastando um pouco mais. Mas na verdade, ele tem esse negócio aí. Entre seis e sete. Diesel, né? S10. É isso aí. Vamos ver o que nos aguarda lá no camping. Tá no estacionamento. No capilha. Saímos do asfalto. E... Parece que é por aqui. Vamos ver. Segundo o Google Maps. Fala, Diana. Depoimento. Chegamos e o lugar é lindo, cara. Muito bonito. Bora só legal. Olha, tem uma entrada ali na rua de terra. As vagas são delimitadas. Tem um cimentado. Aqui atrás tem água, tem luz. Tem um descarte de água servida. E lá, do outro lado, tem um para-esgoto na saída Espejas. E lá, do outro lado, tem uma vista da Lagoa Mirim, que depois eu vou mostrar pra vocês. Daqui a pouco tem um pôr no sol. Coisa linda. Valeu a pena. Quantas horas de viagem, Diana? Que horas são? Cinco e meia, né? Nós saímos sete e meia. Dez horas. Dez horas. Mas valeu. Hoje foram dez horas de puxada. O que a gente ia fazer em quatro dias, fizemos em dois. Estamos aqui no Thain. Pertinho, né? Já umas duas horas. Duas horas da entrada, né, Diana? É. Duas horas da fronteira. Talvez a gente deixe o trailer aqui, vá passear pra conhecer a cidade lá. E é isso aí. Daqui a pouco a gente encerra o dia de hoje. Com um vídeo legal aí pra vocês do pôr do sol e da praia lá. Até já. Vamos chegar. Vamos arrumar as coisas agora. Gravando. Então, aí nós chegamos, eu fui fazer a fichinha lá, que é no caderninho lá. Aí ela deu pra gente uma bolsinha, que é pra gente poder ir no mercadinho aqui, comprar as coisas que tem aqui do lado. Um adesivo. E o cartãozinho com os telefones deles. Perdi. E uma lixeirinha para pôr no carro, que é da estação ecológica que fica mais pra frente aqui. Do Thain. Reserva do Thain. Do Thain. Do Thain. Do Thain. Do Thain. Muito bem. Um cartãozinho aqui. Vamos mostrar a praia? Vamos. É praia, pessoal. Fundo do camping. Se liga. Vem com nós. Vem com nós. Tá achando que é o mar, mas não é o mar. Essa é a Lagoa Mirim. Você não vê o outro lado, cara. Divisa com Uruguai, com nós. Dá uma olhada. Amanhã, com mais calma. Hoje é domingo. Então, tem muita gente que veio passar o dia e tal. Tava lotada a praia. Agora deu uma esvaziada até. Mas amanhã, segunda-feira, só nós. Amanhã a gente vai tomar um banhão. Aí eu mostro pra vocês. Mas, pouco mais. E aí, Diana, feio ou não? Feio, né? Cara, você não vê o outro lado, velho. Boa noite, amor. Oi. E aí? Resumo do dia. A gente falou que ia mostrar a praia, mas não mostrou. Mas, por quê? Porque nós somos lá na vilazinha aí, né? Nós somos até a vila. Conseguimos comprar um pãozinho fresco maravilhoso. Tava saindo aquele cheirinho de pãozinho irresistível. Tem umas... Um monte de casinha, uns botequinhos, né? Um comérciozinho, uma igrejinha. Depois a gente mostra. Uma das birosquinhas lá faz... Bom, a gente descobriu. O pão tava saindo naquela hora, né? Aí foi uma mulher... A Diana ficou brava. Uma mulher que catou, acho que ela tinha encomendado. Não, ela foi lá buscar. Ela tava na fila. Ela falou, rapaz, quantos pões você tem? Ah, tenho 25, eu quero todos. Pãozinho de padaria, sabe? Fresquinho. A Diana ficou pra falar. Bom, me deixa dois, pelo menos, né? Foi, meu senhor. E ela deixou, né? Deixou dois pãozinhos. Amanhã a gente vai cedo. E descer. Abre às oito lá. Sei lá, o pão sai às oito. O pão fica pronto. É isso aí. Aí, bom. Hoje foram... Quantas horas? Hoje foram dez horas. Dez horas de carro. Chegamos... Isso que nós mudamos de ideia, era pra ser menos, né? É. Aí nós chegamos na reserva do Tainho, aqui, né? Na praia da... Capilha. Esqueci, não. É, Capilha. Praia da Capilha. Paramos aqui no camping, que a gente já mostrou pra vocês, né? Camping da Capilha. Aí nós gastamos mais R$101,00 de pedágios. Somado com os de ontem, já foi mais de R$200,00. Os de uma hospedagem de R$24,70. R$24,70. Um pedágio. Fomos três desses aí. Só hoje. É. Pelo amor de Deus, hein? Precisa fazer essa barba. É mal do mendigo. Qual que é dia eu faço? Então, calculada aqui a distância, nós chegamos à conclusão que rodamos 690 quilômetros hoje, em 10 horas. Isso dá uma média de 69 por hora, né? Até que alta, né? Foi mais de que ontem, né? Pelas serrinhas que a gente pegou, os caminhões, tudo. É. Mas tinha muita estrada boa também, que deu pra dar uma compensada de coisa. É, o final aqui agora tava bem bom, né? É, uma estrada reta, duplicada, tava ótimo. E é isso. Chegamos aqui. Camping bem legal. Deu pra relaxar, tomar um banho maravilhoso. Estamos agora... Iniciando oficialmente nossas férias. Tchim, tchim. Tchim, tchim. É isso aí. Então, se você curtiu... Inscreva-se. Acorda, acorda. Vamos lá outra vez. Se você curtiu... Inscreva-se no canal. Deixe o seu like. Ative o sininho. E a gente se vê... Trailerando... Trailerando... Por aí. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda por Sônia Ruberti